Obrigado. 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 umi. O cara다�raga foi e a ver. O cara dela çarei velho. O cara de blanket�á vai passar. Ofereço, com a testa. Dá uma alça! Ou você vai ver se me YouTube! É o cara do que você vai ver com eles. Lá em casa! Ó, vési sem fins. Vá, vési a ver! A ver, vési! Svascunjala! Heite minna potência! Tá eu! Tá eu vou ouvir você. Vou ouvir você... Vou ouvir você... Não, não... Ceremia A cola fica negráva E da espéria Pra mim a gráf A Fabiá Com a negráta Próxima Abreu 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 Tchau, tchau.